Olá, está no programa Sala de Imprensa. Hoje, dia 5 de maio de 2016, nós estamos com a série especial onde entrevistamos os pré-candidatos à Prefeitura de Guarapari. Já tivemos aqui a presença do pré-candidato Carlos Bon, também do pré-candidato Anderson Arpini. Na terça-feira, antes de ontem, nós tivemos a presença de Joader Mariano e hoje nós temos a presença do Manuel Ferreira Couto, que é pré-candidato à Prefeitura de Guarapari pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Tudo bem, Manuel? Boa noite. Boa noite, Fabiano. É um prazer, viu, Fabiano, estar aqui hoje e agradecer esse convite, esse momento tão importante na história de Guarapari que vocês estão dando oportunidade para os pré-candidatos à Prefeitura virem aqui e conceder essa entrevista e levar à população do Guarapari o pensamento da gente que vai disputar uma eleição no município de Guarapari. Muito bem. Temos também a presença do nosso colaborador jornalista do Portal 27, o Ilka Carvalho Lopes. Tudo bem, o ele? Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez à casa. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Manuel. Todo mundo que nos acompanha aí. Para mim é um prazer sempre estar aqui nesse programa Sala de Imprensa, como qualquer programa na TV Sudeste. É um espaço privilegiado que a gente tem aqui nessa nossa cidade para debater as políticas e as questões sociais de Guarapari. O programa Sala de Imprensa, que você que está chegando agora, se você não puder assistir todo ele, não tem problema porque você acompanha todas as reprises. Você já está acompanhando as reprises dos demais programas. Assim como você acompanha todo o material, tudo o que a gente produz no nosso canal no YouTube e também os links estão na nossa página no Facebook da TV Sudeste. Procura lá no Facebook TV Sudeste, você encontra a gente, encontra os links no nosso canal no YouTube. YouTube.com.br TV Sudeste, você acompanha tudo, não pede nada. E aqui são 24 horas de programação 100% Guarapari. Tudo isso para a gente levar para você informações, informações privilegiadas, como a gente coloca aqui no programa Sala de Imprensa. Manuel, você é pré-candidato pelo PT. Nesse momento difícil da política nacional, nesse momento onde a gente está vivendo essa questão de uma predisposição de um impeachment da presidente, que é do Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê a sua candidatura? Antes de tudo, eu admiro a sua coragem, a sua simplicidade, a sua origem que eu conheço e o seu trabalho que você presta em Guarapari, os empregos que você dá. Mas, diante de tudo isso, você sendo candidato pelo Partido dos Trabalhadores, como é que você vê esse momento e a sua candidatura em Guarapari? Fabiano, eu sempre fui líder, eu sou um militante da Igreja Católica, sempre passei por todos os ministérios da Igreja Católica. Eu fui filiado ao PT em 1982, ajudei a colher muitas assinaturas para fazer o Partido. Nunca fui filiado em um outro Partido. Eu nem tenho coragem, viu Fabiano, de me desfiliar do Partido dos Trabalhadores com tudo que a gente fez no passado, com porrada que a gente tomou, com companheiros que a gente viu morrer, para a gente criar um partido aonde que defende totalmente o direito dos trabalhadores. Então, eu acho até uma covardia se chegasse num momento desse, aonde que, você sabe, né Fabiano, você também é um cara bastante socialista, um cara que vê bastante a realidade hoje. A gente vê hoje uma raiva contra o Partido dos Trabalhadores. Mas é claro que teve, né, é um partido político, você sabe que qualquer associação hoje que se unem, alguma coisa aparece no erro. Mas eu sou um filiado desde 1982, sou um cara íntegro, de muito caráter na cidade. Inclusive, eu tenho aqui até, Fabiano, para vocês verem, eu tenho aqui uma postilha de filiados do Partido dos Trabalhadores. Eu tenho aqui, são várias pessoas, chega quase a 500 filiados. Então, eu acho que seria um desrespeito muito grande da minha parte, se eu fosse, né, abandonar o meu partido que me fileia há 30 e poucos anos atrás, para mim estar procurando uma outra sigla. Que hoje, eu não sei se, eu tenho certeza que é do conhecimento seu, é do conhecimento do companheiro Will, que está aqui também, que o PT hoje ainda, com todas as falcatruas, com tudo o que aconteceu, o PT hoje ainda, numa análise, numa raio-x da corrupção brasileira, o PT ainda hoje, não estou aqui para festejar essa posição, o PT ainda está em sétimo lugar na corrupção diante dos partidos. Hoje nós temos o, não estou aqui dizendo, para falar mal de partido de ninguém, que não me interessa isso, tá? Mas hoje, o primeiro lugar no raio-x da corrupção nacional é o PP, com 70% dos parlamentares investigados do partido do PP, depois vem o PMDB, vem o PSDB, nós estamos em sétimo lugar ainda, com tudo que a gente vê a mídia fazer e falar, né, e colocar essa raiva nas cabeças das pessoas, principalmente hoje, dos mais humildes que vivem na periferia. A realidade hoje, Fabiano, é que a mídia, o grande poder capital, não aceita mais, né, em ver um torneiro mecânico ser presidente da república, não aceita mais ver uma mulher ser presidente da república, a gente vê uma discriminação total à presidenta hoje, por ela ser mulher, que eu tenho certeza que se fosse um homem que estaria ali hoje, presidindo a nação, não seria tão discriminada, igual a companheira Dilma está sendo discriminada, principalmente pelo Congresso Nacional, que nós vimos, você assistiu, o Wilco está aqui e assistiu, eu acho que nós ficamos com vergonha de sermos brasileiros no dia que nós vimos aquela votação daqueles deputados que ali estavam votando a favor de um impeachment de uma presidente eleita, né, numa democracia total com a maioria dos votos do povo brasileiro. Mas, para fechar aqui, eu quero passar a fala para o Wilco, a questão, a pergunta, talvez não formulei direito, como é que você vê as pessoas, como é que a comunidade de Guarapari deve ver a sua candidatura diante desse quadro? O Wilco, hoje, a gente não tem uma pesquisa da gente particular, o que a gente vê, eu sei que eu fiz um bom trabalho como vereador nessa cidade e continuo fazendo, principalmente na transparência, né, com as pessoas, com as comunidades, com os movimentos sociais da cidade, com as associações, é um trabalho limpo. E a gente hoje, né, em pesquisa que a gente vê que os outros fazem aí, a gente parece entre as quatro principais candidaturas da cidade. Quer dizer, o povo reconheceu e está vendo que a gente tem uma importância muito grande na cidade. E essa é a nossa vontade, eu vim do interior do nosso estado, aonde que eu cheguei aqui, né, pedindo favores a todo mundo, hoje eu me tornei um empresário sucedido na cidade e tenho certeza que o nosso município hoje, ele anseia de lideranças da minha qualidade para que venha administrar essa cidade. O Wilco? Fabiano, Manel, saindo um pouco da lógica nacional, né, que você falou aí, a gente acompanha, mas trazendo aqui para o município, o PT, desde que eu acompanho a política, desde que eu vim crescendo na cidade, se não me engano, o Fabiano também me corrija, fez dois vereadores em Guarapari, né, a professora Juséia, né, Juséia e o Willas, né. E o Manel, né. Não, é isso. Antes do Manel foram esses dois. Depois desses dois vereadores, o PT sumiu da vida pública da Câmara Municipal, teve candidato a prefeito e tudo, mas nunca fez um vereador. Você foi o vereador eleito pelo PT, né, bem sucedido, bem votado, foi eleito. E hoje, você é pré-candidato à prefeitura. Por que não, Manel? Por que esse desafio de encarar a prefeitura e deixar de lado uma possível reeleição que você teria, ela quase que garantida, e disputar uma prefeitura? O seu partido hoje tem quadros para manter o PT na Câmara Municipal ou ele vai ficar órfão, caso você aí vai disputar uma eleição, seja vencedor e tudo? Por que não manter a sua atuação na Câmara, como você já disse, que tem a sua atuação bem sucedida, e disputar uma prefeitura? Rui, uma pergunta muito importante. Eu, nesse tempo que o PT elegeu dois candidatos em Guarapari, eu nem ainda residi em Guarapari, porque eu cheguei em Guarapari o dia 13 de maio de 1999. Vai fazer 17 anos que eu estou em Guarapari, agora em 13 de maio de 2016. Agora, 13 de maio de 2016. De 2016. Ô Fabiano, a gente hoje tem uma composição, uma chapa hoje, numa proporcional, acredito que completo, nós temos 25 nomes de pré-candidatos a vereadores, e eu senti, Fabiano, que eu sou presidente do partido em Guarapari hoje, nós sentamos há tempo atrás, onde a gente tem um fórum na cidade, onde a gente discutiu com o sindicato, com o movimento jovem, movimento de mulheres, e surgiu dali uma ideia da gente ter uma pré-candidatura. Quando surgiu dali essa pré-candidatura, é claro, e eu tenho até certeza, viu, Fabiano, eu tenho até uma certeza que se eu fosse um pré-candidato hoje, com o trabalho que eu fiz, junto com a equipe que trabalhou comigo no meu mandato, de vereador, de parlamentar, a gente tem essa certeza que a gente se reelegeria de novo, principalmente com esse quadro de pré-candidatos que a gente tem. E a gente tem certeza também, Fabiano, que o próprio PT, nós fizemos um trabalho, discutimos muito, conversamos muito, e a gente tem essa certeza que o meu nome vai ser representado por um vereador do PT. A gente tem essa certeza que nós fomos, na eleição passada, a terceira legenda mais votada, elegeu eu do PT e o Aratu do PV, que foi a nossa coligação que fez essas duas candidaturas, e a gente confia, a gente sabe no trabalho que a gente fez, a gente acredita nos menos favorecidos da cidade, que eles precisam da representação de partido da esquerda, e o PT é um partido que faz muito bem esse trabalho aqui na cidade. Eu apresentei para você aqui a apostila de filiações e de militantes que o PT tem na cidade. Então a gente acredita que o nosso trabalho, o partido, vai continuar com essa representação na Câmara Municipal, e a gente luta, viu, Fabiano, ou Wilco, talvez com a segunda vaga. Claro que depende, né? Você sabe que hoje nós estamos conversando com partidos políticos, a gente pode ter uma coligação proporcionada. Hoje nós temos o PCdoB, que é um partido histórico, que acompanha a nossa trajetória política nacional, e aqui no município, no estado, nunca nos deixaram, nunca nos abandonaram. E a gente tem uma equipe para disputar a eleição e eleger, e ter essa representação na Câmara Municipal de um ou dois nomes. uma ou duas vagas no preto municipal de 2017 a 2020. Muito bem, nós estamos falando com o Manuel Ferreira Couto, ele é pré-candidato à Prefeitura de Guarapari pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e se pôr o primeiro bloco. Para você que chegou agora, nós estamos ao vivo. Você que chegou agora, hoje é dia 5 de maio de 2016, perdeu o primeiro bloco, não tem problema, você acompanha as reprises aqui no Canal 17, na TV Sudeste, e também pode conferir o nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Aproveite e se inscreve lá no canal. A gente volta já já com o Sala de Imprensa.